Boa noite! Boa noite! Nesta edição do Sertão Hoje vocês verão... Apesar das chuvas nas últimas semanas, a seca ainda castiga a região de Canudos. Na matéria de economia, vamos conhecer as duas maiores produções aqui, desta parte do Sertão Baiano. No editorial de moda, tudo cobra as sombrinhas coloridas. Em ecologia, vamos conhecer o Parque Nacional da Arara Azul. E ainda tem esporte e cultura. A gente abre esta edição do Sertão Hoje falando de economia. Você sabia que a região de Canudos é uma das que mais produzem bananas no país? Vamos ver a reportagem de Júlia Dantas. É com você, Júlia. A região de Canudos, que engloba as cidades de Uauá, Bendegó e Euclise da Cunha, é a maior produtora de banana do país, sendo responsável por 90% de toda a banana vendida no estado da Bahia. Eu sou Júlia Dantas e estou aqui no meio de um bananal e vou fazer uma reportagem com o Colombo. Boa tarde, qual o seu nome? José Pereira Sobrinho. Há quanto tempo o senhor tem roça? Rapaz, eu entrei aqui tem mais ou menos 30 anos. Quanto custa a banana? A banana, porque tem uma de primeira, tem de segunda. Ela agora, como está sem ter agora, está pouca, até R$ 20,00 o centro. Seu José, e o senhor faz parte da cooperativa dos irrigantes do Vaza Barris? Faço sim. Pago taxa e pago água. Seu José, eu queria saber se a seca afetou também na plantação de banana. Muita. Porque ficou de um jeito que a gente irriga, passa morrendo assim, mas no olho, quando chove não pega água. Bom, seu José, obrigada. É de nada. Essa é a reportagem de Júlia Dantas para o Sertão Hoje. Uma das aves mais raras e bonitas da fauna mundial, Arara Azul de Lear, é a principal atração e preocupação do Parque Nacional da Arara Azul. É como vamos ver agora na matéria da nossa enviada especial, Natália Silva. É com você, Natália. Olá, eu sou Natália Silva. Estou aqui diretamente do Parque da Arara Azul. A Arara Azul é uma das espécies mais ameaçadas. O que o senhor tem a falar sobre isso? Aqui encontrou em 78 o Pursique, um pesquisador que veio, que essa arara já estava dada como extinta, e ele encontrou, junto com o meu pai, foi guia deles, eles encontraram nessa região o total de 41 araras. E hoje a gente está com uma população estimulada a 1.200 araras. Então a gente teve um crescimento bem, bastante elevado, através de guarda-parques na região, a presença do Ibama, que nos dá uma força, e também a polícia militar, e também a polícia da Caatinga, que dá uma força total. Quais os hábitos da Arara Azul? Ah, os hábitos da Arara Azul são esses. Vão às 5h10, às 5h15 da manhã, para a área de alimentação, e retornam por volta das 5h30, às 6h da tarde. Natália Silva para o Sertão Hoje. E como será que vai ficar o tempo hoje, e durante o final de semana? É o que vamos saber agora, com Poliane Gama. É com você, Poliane! Boa noite, Bia! Boa noite, Ebert! Como podemos observar no mapa, na região de Canudos, tempo nublado com algumas pancadas de chuva, depois de praticamente 2 anos sem chuvas mais fortes. Previsões do Centro de Monitoramento da Seca informam que se continuar chovendo com essa regularidade por 4 semanas, o açude atingirá metade da sua capacidade. Em Mandacaru, Cipó e Matabuco, a previsão é praticamente a mesma, mas com volume de chuva menor no período. Em Uauá, máxima de 38 graus. Em Bendegó, mínima de 28 graus. E agora a previsão para o final de semana. No sábado, sol de 40 graus. E no domingo vai estar ainda pior, com sensação térmica por volta dos 48 graus entre o meio-dia e as 2h da tarde. Por conta disso, a seca ainda continua castigando a região de Canudos, mesmo com as chuvas começando a cair, como vamos acompanhar agora na matéria de Thaís Santos. É com você, Thaís! Apesar das chuvas nas últimas semanas, a seca continua impiedosa aqui no sertão da Bahia. Estamos em Canudos Velho, onde podemos ver as ruínas da velha cidade histórica, que foi submersa com a construção do açude na década de 1960. Estamos aqui com o senhor José Raimundo, um dos guardiões das ruínas de Canudos Velho. Boa tarde, José Raimundo. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Há 50 anos. Há quanto tempo as ruínas não ficam assim totalmente aparentes? Justamente há 16 anos. Em 97 foi a primeira situação crítica que a gente viu com o leito do rio Vazabarris bastante seco. Essa é uma das piores secas? É o que podemos constatar em 16 anos. Então, muito obrigada, José Raimundo. E essa é a reportagem de Thaís Santos para o Sertão Hoje. E no próximo bloco ainda vamos falar de... Moda, esporte e cultura. Não sai daí! O Sertão Hoje volta nesse instante. Ele é a minha amiga dona de casa, canudense, sabe que somente no Mercadinho Vajão encontra produtos de boa qualidade, preço baixo e bom atendimento. Boa tarde. Boa tarde, o que posso ajudar? Tem carne? Tem. Tem frutas? Tem. Tem macarrão? Também tem. Tem de tudo no Vajão. Mercadinho Vajão é a sua melhor opção na hora de economizar. Organização Raimundo e Família. Você sabia que não é qualquer roupa que combina com a moda das sombrinhas, Ebert? Não, Bianca, sabia não. Então fique ligado na reportagem da Edivana Guimarães. Estou aqui numa das maiores lojas de canudos para saber como anda o comércio das sombrinhas. Oi, Zamara. Olá. Zamara, qual é a sombrinha mais vendida daqui? As lisas ou as estampas? As estampadas. As estampas são mais vendidas. Comprar mais homens ou as mulheres? Mulheres, mas homens também já estão acompanhando as mulheres, né? Passando até das mulheres. E você usa sombrinha? Uso sim, tenho uma coleção delas. Quantas são vendidas assim mais ou menos no mês? 100, 200. Sensação entre as jovens de canudos, o time feminino de futebol é o destaque dos esportes. Vamos ver se as canudenses são realmente boas de bola. É isso que vamos ver agora com Ludmila Souza. É com você, Ludmila. Estamos aqui no Campo Núcleo 2, onde daqui a pouco começa o treino do time feminino de canudos. Por que esse nome? Esse nome foi um rapaz que inventou sobre aqueles dois irmãos que jogavam na Holanda. Era Franks de Boas. O time participa de algum campeonato? Participa. Nós, por sinal, agora estamos em um campeonato em posto de fora, feminino. E aqui em Canudo vai se formar uma e a gente vai participar também desse campeonato. Já ganharam algum campeonato? Já. Elas já foram campeãs aqui em Canudense e já foram vistas umas três vezes. Há quanto tempo você joga futebol? Eita, 20 anos. Já sofreu algum tipo de discriminação? Não. Seus pais acompanham os jogos? Sim. Qual a sua posição que você joga? Atacante. Você tem algum ídolo? Tenho. Vários? Não, só um. Vários? Quem é? Mestre. Ai, é o Mestre. Qual é o grito de guerra de vocês? Devolvas! E agora a cultura. Está sendo realizada desde 30 de abril a sexta edição do Cinefest Brasil Canudos, com o patrocínio do BNDES. Estamos aqui diretamente da Praça Central de Canudos para acompanhar a abertura do Cinefest. Boa noite? Boa noite. Qual o seu nome? Pablo. Você já fez alguma oficina do Cinefest? Sim. Qual oficina você fez? Animação. E o que você achou? Muito bom. O que você aprendeu nas oficinas? Aprendi muita coisa, muita coisa divertida, aprendi a como fazer animação e muitas coisas a mais. Você acompanha o Cinefest desde o início? Sim, desde o início do Cinefest. Eu venho acompanhando. E agora vamos ver onde está Poliane Gama. Cadê você, Poliane? Boa noite, Natália. Estamos aqui na Praça com a gerente de produção Flávia Guimarães. Vamos saber um pouquinho sobre o Cinefest Brasil Canudos. Por que entre tantas cidades do Brasil foi escolhido logo o Canudos para acontecer o festival? Pela importância histórica de Canudos na formação do povo brasileiro e da história do Brasil. Uma cidade que a gente aprende a história dessa cidade nos livros até hoje. E até o Cinefest ter chegado na sua primeira edição em 2008, a cidade ainda não tinha conhecido o cinema e por conta disso a gente, o BNDES principalmente, ele trabalha pensando que existe uma dívida do Brasil para com Canudos e por isso que o Cinefest veio pra cá. Qual a importância dessas oficinas para os alunos? Que benefício ela traz a cidade? Eu acho que a gente formar a plateia, formar pessoas interessadas no universo audiovisual que podem ter seus talentos revelados por meio das oficinas. Muito obrigada, Flávia. Obrigada a você, quero mandar um abraço pro pessoal do Sertão hoje. Valeu, pessoal. O que o Cinefest significa pra Canudos? É uma porta aberta. É como se fosse quando a pessoa tá passando por uma situação que precisa aparecer uma janela, uma porta, alguma coisa. E o Cinefest apareceu e foi uma janela pra Canudos pra resgatar a cultura de dentro de Canudos que tava morrendo. Essa foi a entrevista de Natália Silva. Estamos aqui com a vice-diretora do Colégio Municipal Arnaldo Ferreira. Boa noite, Janice. Boa noite. Qual a importância que o Cinefest trouxe pros seus alunos? A importância do Cinefest para a comunidade em si de Canudos é muito grande. Principalmente pra os alunos. Desde a oportunidade que dá pra que todos possam conhecer mais um pouco do que é o filme brasileiro, do que é o cinema em si, que na verdade nossos jovens nem todos têm a condição necessária pra que, pra participar de um cinema. E o Cinefest trouxe essa oportunidade, está trazendo todos os anos, além das oficinas que fazem com que eles aprendam, na verdade, o início de um filme até o final, como é esse sonho, essa coisa de se fazer um filme. E aí nessas oficinas eles começam a descobrir seus próprios dons, que a gente já tem aqui, no caso esse é o sexto ano do Cinefest, e a gente já descobriu aqui muitos dons, muitos talentos, inclusive muitos atores, né, porque nossos jovens também participam desses filmes e a descoberta deles aqui é muito grande pelo pessoal do Cinefest. Essa foi a reportagem de Natália Silva. Essa foi a sua edição do jornal Sertão Hoje. Assista agora o último capítulo da minissérie A Saga de Canudos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.